Muda a mão Boa, muito bom A sua conduta Tá perfeita aí, tá? Isso Faz ele buscar o recurso lá Isso Muito bom Aí você Seria interessante Fazer sempre com petisco, tá? O sem só é o fato De movimento mesmo De guiar ele com a guia O primeiro exercício Que a gente fez aqui Utilizando comida e depois sem comida Você vai fazer Com ele Muito treino Andando pela casa Fazendo o trabalho de guiar ele E fazer ele entender Que seu corpo que reforça Ele aceitar ser Puxado pela guia O objetivo é esse Ele não aceitava ser puxado pela guia Ele resistia Estregava no chão Parava, né? Muito bom Muito bom Boa Boa Esse pequeno movimento Que você fez Em pegar o petisco Deu um start nele Muito bom Boa Isso Mostra na minha outra mão Boa Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom